Hoje no Aranhaverso, eu, Goten, conhecerei uma nova jornada, e tudo se inicia aqui. Por isso, eu vim pedir o like de vocês, porque com dois mil likes, sai a próxima parte dessa saga incrível. Então deixa o like e se inscreve no canal agora. E já comenta o Aranhaverso. Hã? Espera. Onde... Onde eu tô? Que lugar é esse? Parece um túnel. Espera aí. O meu cabelo. O meu braço. Eu tô igual. Eu era. Quando eu não tinha entrado nesse multiverso. Esse multiverso da loucura. Eu tenho que sair daqui. Rápido. Doente verde. Scorpion. Doutor Oc. A putre. Onde eu tô? Ei! Tem alguém aí? Senhor. Tá me escutando? O que tá pegando? O que tá acontecendo aqui? O quê? Goten. Eu tava com saudade, sabia? O quê, Gwen? Olha, a gente não tem muito tempo, mas eu queria falar com você. Como? Quando eu sinto tanto a sua... Volta. Eu sei que sente. Mas você tem que entender que isso tudo já acabou. Não mancha, tem que ser destruído. O quê? Gwen! 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 Não, não. Volta. Faz ela voltar. Ela tava aqui. É a minha. É a minha. Eu sinto a falta dela. Muita falta. Sente a falta dela. Você mereceu o que passou. Você fez tudo isso comigo. Mancha. Eu vou acabar com você. Você não vai destruir mais nenhum universo enquanto eu estiver aqui. Eu perdi meu trabalho. Eu perdi minha vida. Eu perdi o meu rosto. O meu corpo. É tudo por sua culpa. É tudo por sua culpa. Bem-vindo de volta ao lar. Você se acha um herói? Você se acha um herói? Eu perdi meu trabalho. Olha pra mim! Eu perdi minha vida. Eu perdi meu trabalho. Cara, era um pesadelo Nossa, fazia tempo que eu não tinha um pesadelo tenebroso como esse Provavelmente o Mancha tá atrás de mim E ele não vai demorar muito pra chegar Não mesmo Ai, que ótimo Ainda bem que eu acordei Chegou a hora de viajar E tentar encontrar o outro menino aranha E eu só espero que durante essa viagem Eu não tenha mais pesadelos como esse Foi muito estranho ter esse pesadelo E, bom, sonhar com a Gwen não faz bem pra mim Você é um homem Cala a boca É muito estranho passar por isso E reviver tudo na minha mente De novo e de novo Foram tantos momentos bons A Gwen me ensinou a ser quem eu sou Talvez eu nunca mais encontre um amor como ela Mas tudo valeu a pena Eu acho que eu tô começando a entender o porquê eu tenho que continuar sendo o Homem-Aranha Enfim... Bueno Você nunca será esquecida Ok Tá, tá na hora de comprar o passe de trem E depois eu vou direto pra Boston Tá legal, tá legal Calma, é só comprar uma passagem E tentar encontrar um garoto aranha em Boston Que talvez nem saiba quem eu sou Na verdade eu tenho certeza que ele não sabe Tá, é aqui, né O metrô de Nova York Tá, eu só vou ter que pegar um trem e ir pra Boston Ahn... Com licença? Ahn... Seja bem-vindo, garoto Quer... Passagem pra onde? Eu quero passar a gente pra Boston Isso Tá vendo o Menino-Aranha ali atrás? Não, eu nem sei quem é o Menino-Aranha Por que eu saberia? Para de perguntar isso, hein Não, eu tô falando do Menino-Aranha Esse é aqueles vídeos antigos que o pessoal gravava deles É muito maneiro, né Ahn... Tem razão Ele parece ser um cara legal Pelo que parece ele era um Homem-Aranha desde o início Tinha uns uniformezinhos bem horríveis Ahn... Sei lá... Enfim... Uma passagem pra Boston então, por favor Tudo bem 100 dólares Mas... Olá Eu sou o J. Jonah Jameson E venho declarar que a garota brilhante Gwendolyn Maxine Stacey Agora não faz mais parte da equipe Do grande laboratório de ciência de Boston Ela é incrível E vocês deveriam apreciar uma garota como ela Que trabalhou, estudou E teve sua vida toda como uma nova yorkina de respeito J. Jonah Jameson falando Que Deus nos abençoe Ahn... Tá, parece que eu cheguei Eu nunca tinha visto esse lugar na minha frente Boston Se a tia May soubesse que eu gastei meu dinheiro com isso Ela ficaria muito brava Saudade dela Enfim, agora eu tenho que encontrar o tal do menino aranha Ele deve estar aqui em algum lugar Só que... Será que ele vai saber o que fazer? Ele é um aranha muito mais experiente que eu Ah... Eu só espero que ele não me atrapalhe Por que não fique me dando sermão Tipo... Aquele... Homem-Aranha Até que eu gostei do garoto Quantos aranhas tem nesse universo? Até onde eu sei, tem dois Por quê? Ah, ainda bem No meu universo também tem dois E eu e a Silk? Silk? Tipo... Teia de seda Pera aí Tem uma garota aranha no seu universo? Isso deve ser maneiro Ele é bem legal Enfim Eu tenho que voltar pra casa Vamos encontrar ele Tá Agora Por onde eu começo? Eu não tinha parado pra pensar nisso Ah Boston é uma cidade enorme Eu não esperava que fosse tudo isso Mas a pior parte nem é essa Eu encontrei O meu verdadeiro amor Depois de muito tempo Gwen estava em minha frente Viva O que era muito estranho Porque isso aqui é outro universo Então, tecnicamente Ela pode estar viva Ah Pera aí Então é verdade Foi o que o Jonah disse no jornal Ah, Gwen Ela tá 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 viva Tá bem Ah Eu não Eu não devia ter visto isso Não mesmo Isso Acaba comigo de tantas formas Eu nem sei como explicar É tão estranho É igualzinha a ela Senta Senta da mesma forma Lê o livro da mesma forma Isso É incrível É mágico E aí, Gwen A gente se vê mais tarde Então, né Ah, claro É um encontro, né Eu não vou faltar Então a gente se vê Tchau, João Até mais tarde Quem é aquele cara Ele vai sair com ela Como assim A Gwen Ela não conhece um Goten Nesse universo Mas Quem é aquele cara Acho melhor eu ficar de olho nos dois Ela pode correr perigo Eu não sei É, parece que tem algo acontecendo Eu segui a garota Para ver se o encontro ia correr bem E foi quando ela foi Assaltada Por vários criminosos Passa tudo o que você tem, garota O que é? E, João? O que é? O que aconteceu? Calma, tá tudo bem Quem é você? Bom Ele é o Menino Aranha, né Não, ele não é o Menino Aranha Quem é esse cara? E como você sabe? Quer dizer, é Porque o Menino Aranha É uma pessoa de Nova York, né Mas Ele Está aqui na nossa frente O meu sentido aranha Está apitando Que nem louco Ele está descontrolado Mas Por que Nunca senti isso na minha vida Não quando enfrentei o Octopus Com o Red Verde Você acabei Aconteceu alguma coisa? Eu estou bem Obrigada Ainda bem que ele estava por perto É Percebi Não se preocupa, João Ele acabou de me salvar E eu acho que eu preciso descansar Claro Melhor fazer mesmo Eu vou continuar, tá? Eu não posso deixar a goi aqui Mas eu vou ter que ir ao fora Se não Algo pior pode acontecer E ele talvez descubra Quem eu sou de verdade Enfim, até a próxima É melhor dar o fora daqui Vamos Tá legal Hora de você falar agora Quem é você e de onde você veio? Você está se enganando Você não me conhece Peraí Camaleão? Sabe que o uniforme não é assim, né? Está mexendo com cara de animal Camaleão? Está querendo me enganar, é? Como assim? Você voltar para o zoológico que você fugiu Olha só Eu não sou O camaleão Eu sou o homem-aranha Normalmente Normalmente é isso que o camaleão falaria também O quê? Eu te pergunto O que é isso que eu quero fazer desentendido? Olha só Se você não quer Ser destruído Não mexe comigo agora Está brincando, né? Sabe quem sou eu? O menino-aranha Tá bom Fala real Quem é você? É uma longa história Se eu fosse te explicar Você não ia entender E pelo que parece Você não está muito feliz em me ver, não Ah, eu não estou nem um pouco feliz em te ver Mas Eu tenho todo o tempo do mundo Tá legal Se você tem todo o tempo do mundo Eu vou começar Para começar Eu não sou desse universo É até estranho falar isso Mas Eu vim de um lugar bem distante daqui E nesse lugar Eu perdi a minha Gwen E agora Bom Eu fui caçar ela pelo multiverso Até que Eu encontrei uma aranha bem estranha Que parecia um vampiro Sei lá Ele não gostou muito de mim Porque eu disse que eu quebrei Uma espécie de evento canônico E aí eu vim parar nesse seu mundo aqui Tá bom História bem criativa Mas nada convincente Tá na hora de você voltar Eu falei Como assim Você não é Mas Eu achei que você ia acreditar em mim Tá legal Chegou a hora de mostrar Que eu vou ir pra ti Eu acho que vai colocar um uniforme parecido Vai ter Vai me enganar Pelo jeito Você é mais forte do que eu pensava Eu acho que você se esqueceu dos passados que a gente teve né Cara Eu nunca te vi na minha vida Mas é hoje que a dona aranha vai cair da parede Toma Toma essa Você não vai escapar Tá legal Tá legal Chega Chega Boa Prendi ele Toma Ele é bom Você realmente não conhece o cama leão É porque eu não sou Cabeça oca Peraí Então Você tá sentindo o mesmo que eu? Vou Você me reconheceu então? Você realmente é de outro universo Obrigado senhor Mas como? Eu achei que já tinha resolvido tudo disso Como que você veio para aqui? Eu te falei É muito complexo A máquina Que me enviaria pro meu universo Reconheceu um DNA Diferente de mim E eu vim para aqui Tá bom Olha Vamos fazer o seguinte A gente não tem muito tempo pra fazer você voltar pro seu universo Antes que as coisas começam a nos controlar por aqui Isso é verdade Só que eu precisava de você Um garoto vestido com traje preto e vermelho Falou pra mim Vim atrás de você E falou que você me ajudaria Miles Você conheceu o outro aranha? Sim Ele era muito legal Ele é um cara incrível mesmo É Ele é novato nesse negócio de aranha e tal Mas... Eu percebi Ele falou que o nome dele era Menino Aranha Mas é Não é problema Peraí Você também? Sim Então nessa já vai fazer oito anos Caraca Você é experiente Talvez tenha passado pelas mesmas... Quer dizer Bem mais coisas que eu Bom... A vida não é muito fácil, né? É Pra nós não Mas no meu universo Eu sou conhecido como o Homem-Aranha É Eu já conheci outros também Sério? Sério? E um deles era até um porco Até parece Ué Eu acreditei na sua história Talvez você acreditar na minha É Até que você tem razão Olha só Você acha que conseguiria me ajudar com uma coisa? Claro Tudo pra gente não causar nesse universo também É Bom Então vem comigo Vamos resolver isso logo Você acha que pode me acompanhar, velhote? Vem comigo Acredito que eu tô ouvindo isso Chegamos Esse é o hotel Caraca Como é que você pagou isso aqui, hein? Eu não sei Eu vou descobrir quando tiver que pagar Bem Homem-Aranha é isso Entra aí Cara Ô louco Aí sim Então eu vou dormir nessa cama Não, não, não Essa aqui é a cama minha Eu já devia esperar Pera aí Eu acho que... Deixa eu dar uma olhada Aqui Aí tá a sua cama É Digamos que eu já dormi em lugares piores Até que tá bem bom É Já dormi no esgoto É bem melhor aqui Eu não vou reclamar Agora Como que eu vou confiar em você Se eu nem sei quem você é? Eu acho que na verdade Você vai ser uma das únicas pessoas Que eu confio Que Não vai vazar a minha identidade secreta E eu espero que você não vaze a minha também É bom, a gente é meio que a mesma pessoa, né não? Bom, vamos descobrir No 3 a gente tira a máscara Beleza Os dois ao mesmo tempo Só não repare em uma coisa O que? Meu cabelo mudou de cor Por conta do multiverso Seu cabelo mudou de cor? É, ele tá sem cor nenhuma Ele tá branco Totalmente branco? Totalmente Então vai No 3 Tá, vai 1 2 3 3 3 Que cabelo é esse? É, ele era castanho Antigamente, agora Eu não sei se ele vai voltar ao normal ou não Depois eu que sou o velho, né? É, acontece, né? Na verdade eu era igualzinho a você Só que 10 vezes mais bonito Tá, até parece Bom Então Prazer Meu nome é João Fratelli Bom, que estranho Porque o meu nome é Goten Goten Parker É, eu já conheci outros João Fratellis Você é o primeiro Goten Mas É O multiverso é louco, né? Bom, eu também não conheci nenhum Ju Peraí, João Fratelli? Conheceu alguém? Conheci nome na minha faculdade Sério? E na minha escola Midtown High Eu estudei lá também Que estranho Então em alguns universos as pessoas Coexistem Que loucura Pera, e lá eu não Eu não sou uma aranha? Eu acho que você não é nada lá Que doideira É Mas você namora uma garota lá Sei lá Michelle Enfim, eu tô com sono Michelle Jones Peraí Você também? Você conhece? Conheço Meio que Aconteceram algumas coisas Há uns dois anos atrás E Tudo meio que saiu do controle É A vida de romance Não é pros homens aranhas Pelo menos eu acho Tô ficando cada vez mais Crente nessa história É Bom Faz sentido Tá, então Amanhã cedo A gente vai até a faculdade E A gente mete nessa pedra do multiverso É A gente só tem que tomar cuidado Pra não acabar abrindo o multiverso do nada E arrumar mais problemas Enfim Vamos descansar Porque amanhã será um longo dia A gente vai até a faculdade A gente vai até a faculdade A gente vai até a faculdade A gente vai até a faculdade